E aí galera, agora eu vou tirar umas músicas aqui Música nova aqui, João Brosco e Gabriel E aí galera, agora eu vou tirar umas músicas aqui Música nova aqui, João Brosco e Gabriel Ficou enterrosado mano, meia louco Lembrando galera, que eu lançou um músico profissional, tá ligado? Eu só toco meia boca e gosto de cantar, tá ligado? E aí rapaziada, chevetão, vou ter que ir treinar com ele hoje Ontem antes de eu sair pra caminhada, tava murcho E depois eu vou ter que ver o que que aconteceu Aí eu tô indo treinar agora, vou ter que ir de chevetão mano Complicado, mas fazer o que? Vambora né? Colocar vocês aqui Acho que tá top Vamos ver se o chevetão vai pegar lá primeiro, porque Nem tudo é um mar de rosas, tá ligado? Ah, cê é louco, filho É que na verdade Tem um injetor de gasolina ali Senão ele não ia pegar nem fudendo O bichão tá cantando, até não queria mais agora Não sei se vai dar pra vocês ouvirem mano Que agora que o diferencial tá blocado Aí em qualquer curvinha ele canta o pneu, tá ligado? Mas é aquela né, pô Pra andar no drift tem que ser assim A gasolina tá só um nó Vou passar ali pra abastecer um pouquinho Agora que vai atrapalhar, vai atrasar tudo meu tempo Ó o álcool é ali, né? Opa Pode colocar a cinquenta É rapaziada Ô louco Vamos embora Tá aquele ferrão agora Vou chegar um pouco atrasado Agora se fazer o que, né? Já que a Rose me deixou na mão Agora sim, ó O ponteirinho foi lá em cima Mano, eu não sei se Se todo o Chevette é assim Mas o ponteiro do meu Quando o carro tá em movimento ele fica louco, tá ligado? O ponteiro da gasolina Que nem agora Agora ele parou ali Não sei que milagre, mas O ponteiro da gasolina, tá ligado? Ele fica doidão Ele fica indo e voltando É, depois eu vou ter que fazer o corre da Pra ver o que aconteceu Com o pneu da moto Tomara que não tenha furado, velho Tomara que Talvez ele tenha só murchado Olha o barulho Eu tenho que dar uma olhada nesse freio também, mano E o freio do carro ele fica baixando Tem hora, tá ligado? É isso aí, galera Vou dar um treinão ali Beleza? E tamo junto Duas horas depois Nossa, mano É sorte demais O pneu do carro tá murchando Né? Beleza E a outra ali Aqui com o pneu Que já era É, rapaziada Vou ter que fazer o corre agora do Do pneu da moto E ver se dá pra encher o pneu desse carro aqui Foda que tá um calor, mano Que até desanima Mas tem que fazer esse corre aí Fazer o que, né? É isso aí, galera Tipo, agora eu vou colocar aquele preto e branco Tá ligado? Não tem de foi nada É isso aí, rapaziada Tô com meu irmão hoje Tá dando um suporte Na verdade a gente tá É isso aí Na verdade a gente tá indo caminhar E eu arrastei ele, tá ligado? Que isso? Eu sempre vou, pô Não Não? Não, cara Você nunca vem, mano Vamos Meu amor O cara parou na minha frente E é isso aí, rapaziada É... Já falei pra vocês aí Que eu tô Fazendo acompanhamento Com noticionistas Caralho, a pata E... Ontem eu não fui Eu não fui caminhar na parte da tarde Aí eu falei Ah, hoje tem que ir, né, mano? Ficar dois dias sem ir Sem dar aquela caminhada Não dá certo, não Então a gente vai caminhar por dois dias agora É... Não Não, vai ser Só por hoje Você tá ficando bom nisso, cara Então, mas é isso aí, galera É... Chegando lá Eu volto com você Agora vamos fazer um Uma caminhadinha pra aquecer, tá ligado? É... Vamos usar toda A parte da pista aqui Porque tem uma galera ali Que tá cumprindo as leis de... Do que mesmo? Da... Isolamento social? É, do isolamento Então, tipo assim, né? Não me achando Mas eu não vou me misturar Com essa gentalha Ô, Vigoro Então, a gente vai... Dá... Acho que vai ser umas 12 voltas Mais ou menos Aqui nessa parte pequena Acho que tem que ser mais, na verdade Mas... Será? Aham Ah, a gente vai ver Eu vou botar o aplicativo Que mede... Como é que fala? A distância? A distância, calorias Isso, caralho Vamos cortar pra cá E... Vamos ver quanto que vai dar Daí depois eu volto com vocês aí Demorou? É, rapaziada Vou tentar fazer um... Um negócio aqui Que nem na academia Eu não faço, tá ligado? Dá um piquezinho de meia hora aqui Vamos ver se dá Demorou? É nóis Voltamos Mano Vou colocar na tela aí O... O print aí De quanto... Quanto que eu andei Quantas calorias Que deu Andou não, né? Você correu Corri, verdade Eu corri O tempo todo até Tipo... Ah, foi uma volta Só andando, né? Sim, sim É... Tô sem joelhos Meus joelhos Tão mortos Mas é isso aí, rapaziada Começar agora De verdade É fácil E olha que você me conhece, cara Você sabe como é que eu sou? É simples Se você quiser eu ajudo Eu edito Eu edito pelo celular É galera, não sei se vocês sabem Treinar hoje cedo Hoje foi treininho de perna De leve Só que não E agora Cardiozinho de leve Mas é isso aí, galera Eu vou dar uma outra pausa aqui Eu não sei como é que eu vou... Eu vou estar postando esses vídeos pra vocês Porque... Não é toda hora que eu pego o celular pra gravar Não é... 24 horas, sério Mas é isso aí, rapaziada Fica assim até daqui a pouco